salve amantes da natureza salve galera vamos começar o primeiro processo da derrubada dessa casa aqui ó vamos derrubar essa pretagem todinha mas hoje não vai começar a derrubar claro porque eu tô sem escala para tirar o telhado primeiro mas eu vou começar já tirando as grades que eu tenho que essa grade a gente vai usar nós vamos usar ela ali ó para abrir mais espaço para melhor atender já soltou já a grade eita já soltei ela tudo vai ser muito útil essa grade esse daí tá bravo e não tem marreta ainda né amanhã vai ver se vai ficar com a marreta e para derrubar aqui tem que ser marreta né eu vou ver se meu pai tenta me prestar lá uma ferramenta aí ó aí ó aí essa grade aqui mostra aí eu pretendo pôr ela ali ó ó porque ali ficou muito apertadinho porque eu não vou pôr ela assim eu vou pôr ela assim ó porque vai abrir aqui porque eu vou ser e vai ter que abrir mas é é para serrar né eita quase que não vai caber tá eita de assim não vai dar não vai dar não gente tem que ser assim mesmo tem que ser assim mesmo é e tem que pôr ela assim ó que abre o espaço aí eu vou abrir todo esse espaço aqui e aí abriu aqui assim até aqui ó e aqui e aqui assim ficou bem legal ó e aí fica assim ela vai ficar assim aí e aí areja porque é muito abafado aqui né amor mas mais fácil para vento é fácil por aqui para baixo e precisa nem quebrar e serra ela que se acha e aí 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 essa é a ideia que passa vento tem mais uma espança mas não ventilação a ideia é essa mas vamos ver se não tá fazendo essa essa ideia ainda estudar direitinho vamos estudar direitinho para mim ver como é que eu vou fazer mas eu já tirei essa grátis e eu vou botar ela aqui vou guardar ela aqui ó gente quero mostrar para vocês olha o tamanho da uva ganhamos o Garden Camará olha o tamanho já gente por isso que a gente precisa desmanchar logo aqui para ter madeira para pegar essas madeiras para a gente fazer logo o pergolado aqui para essas uvas porque olha o tamanho já gente eles colocaram a madeira bem grande ela falta um palmo ali é verdade não menos de um palmo porque ela tá já curvadinha assim já assim não tem espaço mais para bichinha tá crescendo bem para caramba eu já arranquei as portas aí aqui vai ser quintal viu gente vai ser quintal aqui ó para fazer esses negócios aqui já tirou a porta e a que em breve você vai ver é vai ter um vídeo muito top aí começar estrito de começar a tirar esse negócio o fogo eu tenho que arrumar uma escada eu vou comprar madeira e fazer eu fui ver uma escada mas é caro demais aqui uma escada 400 conto 500 reais uma escada eu vou ter que fazer o que vou fazer uma de madeira eu só faço uma de madeira maior eu tenho uma pequena não dá mas eu quero derrubar toda essa parte que vai ser tudo derrubado tudo aqui vai ser nossa área de lazer não vai ficar o forno é o fogão a lenha todas as coisas vão ficar aqui nessa barra é um balcão enorme agora achei tá boa né vai ser maior ainda acho que o balcão vocês entenderam o projeto não vai ficar lá naquela parede vai ficar aqui ó é vai vir para cá vou bater tem que bater uma sapata aqui uma sapata lá e outra ali por isso que é ontem no vídeo eu vi que algumas pessoas comentam assim não é só rebocar o muro da vizinha a gente vai precisar usar então tem que ser o nosso muro aí a gente vai levantar o nosso muro aqui que a gente vai usar ele mesmo entendeu essas janelas aqui gente ó são janelas boas a gente pode usar também eu vou tirar elas bem com cuidado quando eu vou tirar a minha reusar ela reutilizar elas vai ficar muito legal gente uma casa bem ampla os banheiros vai ser tudo desse lado aqui ó vai ter um banheiro para a Pamela um para gente e vai sair tudo daqui ó a pessoa que visão linda que vai ficar daqui eu queria começar a derrubar já essa semana sabe gente mas esse comércio esse comércio me proíbe de fazer algumas coisas quando começar eu tenho que começar e terminar já é porque vai ser muito trabalho muitas como muita coisa precisa de tempo a poeira não tem como trabalhar muito bom impossível né eu vou fazer o que eu vou terminar de pagar nossas dívidas quando eu acabar de pagar nossas dívidas vamos trabalhar um mês concentrado para nós juntar o dinheiro para comprar mais areia e cimento é e aí eu vou fazer o que fechar o comércio por 15 dias para eu poder fazer esse processo é por 15 dias que é bom que vai ser uma reforma também eu já coloco já o azulejo lá termino de fazer uma bela reforma aqui para ficar melhor né vai ficar bem legal vou continuar arrancando as coisas vou mostrando para vocês devagarzinho então eu desparafusei aqui agora vou ver se eu consigo arrancar essa coisa com facilidade aqui vamos ver vamos ver se os parafusos que eu tirei deu certo vamos desmontar a casa vamos dar uma vida vamos dar uma vida nessa casa dá uma vida né Pitoco o que que você achou Pitoco pegar o martelo cadê você achou Pitocinho vai 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 Olha. 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 Está indo. Olha. Olha. Agora tirou. Olha. 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 é louca para ganhar parafusas o pior é que vai do pequeno é mas esses parafusas são úteis é bom gente ó o ué que é ó você gosta de comer pó não tem nem pão gente olha lá mostra lá bom gente aqui ó vou fazer isso aqui tudinho quando eu acabar tudinho eu demonstro para vocês demonstro demonstra a caixa d'água eu a mostro não a mostro não eu vou amar eu aviso para você não é só tem que falar direita porque esse correto é eu a demonstro a vocês não como é que é eu a vocês vão ver se vocês vão ver agora é daqui um corpo gente olha isso aqui sujeira que ficou tava tudo no forro olha como é que ficou aqui tá aí ó tirou o fogo dessa parte todinha arrancamos a grade a grade a porta e o fogo e agora o fogo começou gente aí tá concluída não desmontar depois um telhado depois vamos começando quebrado o que que nós estamos vendo aqui nessas madeiras nosso nosso pergolado aqui ó essa madeira aqui tá vendo essa aqui ó essa aqui vai servir tudo para o nosso pergolado essas vigas aí ó tudo pergolado tudo para o pergolado de bola gente vamos aproveitar e essas ripas aqui ó vai servir para cama da pâmela de verdade já fazer a cama que eu vou fazer no chão cama da pâmela bem legal fazer no chão vai ter vídeo isso aqui ó isso aqui ó vai servir tudo para mim ó para a rampa para a rampa lá vamos usar eles lá vamos reaproveitar no máximo que der aqui vai lá para cima para quando ela encher ela voltar por gravidade sim para casa todinha para as frutíferas também para as frutíferas se eu comprar uma outra de mil litros depois eu vou deixar essa para a frutíferas porque aqui a gente quer pôr para casa de mil litros né é aí em cima que ela vem e essa daqui nós ou eu vou fazer o gás o biogás nela 500 litros tá bom agora é o seguinte limpa olha como é que tá o chão é agora a sujeira ficou a gente mostra limpinho vocês aí beleza aí gente acabamos tudo de limpar também né amor limpo a sujeira aqui né já tomou um banho já que a gente vai trabalhar agora ó ficou assim agora só começar a partir de desmontar depois e aí depois a parte de derrubar se você quiser apoiar esse canal pessoal vamos deixar o pizza aí quiser ajudar para comprar cimento aqui tá 34reais assim mesmo apoia esse canal para ter mais vídeo assim ó top de linha é isso aí galera espero que tenham gostado do vídeo um beijo para todo mundo um abraço obrigado comenta aí o que você achou tá bom tchau galera tchau é nóis